A esperança aumenta ainda mais para a nossa faixa etária, né? Porque essa de 66 anos é o resultado das vacinas que foram entregues. A última remessa de 27 mil doses, né? O restante deu aí para ampliar a vacinação para os idosos a partir de 66 anos. E só lembrando que existem aí, ó, quatro pontos como este, onde nós estamos aqui no Serra Dourada, onde estão sendo vacinados no sistema Drive-Thru. Temos também no estacionamento do Passeio das Águas, no Shopping Cerrado e na PUC, aqui do setor leste universitário. Ah, no total serão 10 mil doses disponibilizadas para essa faixa etária de 66 anos. Nós estamos até agora acompanhando uma vacinação ao vivo. Enquanto isso, a gente também conversa com a Poliana Braga, que é a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, porque a faixa etária só está ampliando, né, Poliana? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Uma felicidade de a gente estar ampliando a vacinação, avançando nas doses aplicadas e imunizando os nossos idosos. Poliana, o que a gente observou, pelo menos aqui no Serra Dourada, é que, por enquanto, apenas 350 idosos, em média, foram vacinados. É um número pequeno ou não? É um número pequeno, considerando, né, o público-alvo a ser atingido. Nós recebemos aproximadamente 27 mil doses na sexta-feira. No sábado, nós já abrimos para os de 67 anos. Hoje, a gente permanece vacinando os de 67, que não conseguiu se vacinar na semana passada, e ampliamos para os de 66 anos. E tendo doses remanescentes, existe a possibilidade da gente ampliar para 65 ainda essa semana. E como fica a vacinação com esse feriado prolongado, hein? Então, tudo depende de recebimento de mais doses, né? Não existe ainda uma previsão de entrega de doses para essa semana. Nós estamos trabalhando com o que recebemos na sexta-feira, né? E enquanto tivermos doses disponíveis, essas doses não têm ficado paradas na rede de frio. Elas têm sido disponibilizadas para a população. Tanto é que no sábado mesmo, né, nós recebemos na sexta, no final da tarde, no sábado, nós já abrimos três postos de vacinação para atender os idosos. Então, conforme for disponibilizando doses para o município, o município está abrindo as unidades para vacinação. É importante dizer que no sistema Drive-Thru, é só trazer o comprovante de endereço e também a carteira de identidade que o sistema é liberado. Mas nas outras unidades, cerca de 21 de saúde, é preciso fazer um agendamento pelo Prefeitura 24 horas. Exatamente. A demanda nos drives, os quatro drives, demanda espontânea, é necessário apresentar documento com foto e o número do CPF e também o comprovante de vacinação. Então, e nas unidades de saúde, nos 21 outros postos, a vacinação está se dando pelo agendamento aplicativo, pelo aplicativo da Prefeitura 24 horas. Fazer aqui de longe com o senhor, qual a sensação de estar sendo imunizado? Ah, boa. Boa. Fica menos preocupado? Mesmo, fica mais tranquilo, né? Parabéns para o senhor. Tomar a segunda, aí vai ficar devendo. Parabéns para o senhor. Agora, só para a gente encerrar, como é que fica também a vacinação da segunda dose? A segunda dose depende da vacina, né? Aqui está, hoje, né? Estamos disponibilizando a vacina do laboratório Butantan, Coronavac, e o aprazamento da segunda dose dessa vacina é com 28 dias dessa primeira dose.